Salve rapaziada, Hero Vlogs começando mais um vídeo Nesse vídeo rapaziada, vou explicar pra vocês aí O porquê Palio é difícil de rebaixar Muita gente fica criticando aí, dizendo Ah, Palio é um carro muito ruim de baixar Que o Gol é melhor, que não sei o que Eu não achei muito difícil não deixar nessa altura Mas aí baixa mais, é porque os pneus Tá pegando tudo aí Essa aí é a altura que ele baixa Aqui é a altura original Da suspensão A, nessa altura aí Mas eu creio que se eu botar uns pneus 8535 Ele baixa bem mais do que isso aqui Então, se você estiver gostando do conteúdo aí Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Pra receber notificação quando eu postar vídeo novo Eu achei difícil assim Pra rebaixar assim, não é nem tão difícil O problema todo é que Tipo Muita gente quando vai baixar o carro Quer andar nessa altura Tá ligado E pra aqui pra onde eu moro Não dá pra andar nessa altura O problema todo de andar nessa altura aqui Aí o meu tava baixo Não tava nem tão baixo Tava aqui assim mais ou menos A altura Bateu ali o suporte da caixa Começou a vazar o óleo da caixa Agora eu não sei se trincou a caixa Ou se quebrou retentou Ou também se Sei lá Rasgou a coifa Não sei Porque tem um brother meu Que também tinha um palho rebaixado Nessa mesma altura do meu aí E o dele ele disse que Aconteceu a mesma coisa aí Aí ele me falando Que quebrou a coifa A coifa dele tinha rasgado Tinha pegado no chão Ou tinha roçado em alguma coisa E rasgou e vazou o óleo tudo Então é mais que seja isso Não é que seja baratinho pra você Porque tá barril Agora rapaziada Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui Qual é mais bonita Essa roda Ou essa roda Me diga aí Porque Eu falei brincando né Com o dono dessa aqui O cara falou assim Esse aqui é o pretinho Harry Vlogs Lavei ontem O cara já andou em tudo Que é lugar de poeira Aí é pra você ver Que tá empoeirado E o pretinho Harry Vlogs Tá aí ainda Na ativa E aqui é rua de barro Tá vendo Que é aqui é onde eu guardo o carro É rua de barro E tá aí Aí eu chamei o cara né No rolo Falei véi E aí essas rodas aí Pra gente fazer um rolinho Aí o cara disse Rapaz Me volta uma ponta aí Que a gente faz Só que Eu não vou mentir pra vocês Eu sou apaixonado nessa roda Só que ela Pegou um trinco Aqui na parte de dentro Da vez que eu caí no buraco Que ia acontecer isso aqui No capô Aí pegou um trinco E acabei que Me desanimando dela Mas eu gosto muito dessas rodas Aí eu vou ver se o cara Reforma ela pra mim Tira essas bordas aqui Tá tudo comida Aí eu fazendo isso Vou tá botando também Logo os pneus 18535 Aí já vou mandar Fazer logo isso aqui Mas eu não fiz isso aqui Muita gente acha Que é porque De desleixo Tô gaguejando Mas não É porque Isso aqui tá barril Aí tipo Eu pretendo plotar esse carro Aí muita gente Pensa que é desleixo Mas não Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo como tá O carro sujo Tá isso Sujo Mas é bom Que ele fique assim Porque Daqui um dia Eu vou tá gravando Pra vocês aí Que eu ganhei Uma cera líquida De um inscrito Que mandou pra mim Aí eu tava aqui De boa Sem esperar nada Quando eu vi Chegou Dos correios Aí vou tá Mandando o vídeo Pra vocês Já dei um grau Na moto Como ficou Mas a moto tá suja Aí tá cheio de poeira Mas aí dá pra ver Como a cera do cara é Barril mesmo Daquele jeito Cês verem né E outra coisa rapaziada É É isso aí mesmo Fico procurando assunto É que nem o cara fala A gente não é livro Mas tem assunto Aí rapaziada Uma coisa que eu acho difícil Também no carro Sabe o que é Pra rebaixar esses carros Na hora de você andar baixo O problema todo é Você tem que levantar A mecânica E a caixa de marcha Do carro Que é muito baixa mesmo Aí Fica forçando Pô A trizeta do carro Fica forçando Aí o que acontece É que as rodas abrem Mas eu vou tá fazendo Um ajuste nele Pra as rodas ficarem Um pouco fechadas Ajeitando o lugar do pivô Como um mecânico meu Fez no dele E Deu certo O carro dele tava Com as rodas abertas E era rebaixado também Aí ele tava Com as rodas abertas Ele deu um grau Na bandeja Fez uma furação melhor Lá na bandeja E aí regulou A cabagem do carro E aqui rapaziada Outra coisa Pra ele andar Nessa altura aqui Sem Pegar nada O que é que acontece Você tem que botar Um pneu mais baixo Do que esse E Cortar a longarina A longarina Fica pertinho De pegar no eixo Tá vendo Fica pertinho Pertinho Aí Pra vocês verem Como é que tá A longarina Aí tem que fazer A longarina também Que eu não fiz Nesse carro Mas se eu quiser Rodar desse jeito Aí Bota 8535 Ele roda Desse jeito Aí Mas vai ficar Um pouco Desconfortável E aí Só tem o que Só tem a ponta De eixo E aqui Tá de boa Aí a frente E aí não Mexi em nada Só mesmo Botei os amortecedores Da suspensão Que deu grau Mesmo Só E no lado De cá Só a ponta De eixo Agora um brother Meu Diz que Era pra eu Trocar de lugar Aqui O suporte Tá vendo Esse lugar Aqui Era pra eu Soldar Fazer um suporte Cá no fundo E soldar Cá no fundo Mais pra cá Pra o amortecedor Baixar mais Entendeu Aí o carro Vai ficar mais baixo Ainda E mais confortável Do que com a ponta De eixo Então vou tá Fazendo isso Também Vou agitar Também esse eixo E outra coisa Essas Essas cores Dessas rodas Aí Sou apaixonado Não gostava Jogo ela de novo Aprendi como é Que se pinta Dessa cor E sim rapaziada Eu tenho uma coisa Aqui Eu tô deixando O carro assim Tá queimado Aqui ó Vou ensinar a vocês Como recuperar Esses plásticos Aqui também Aqui Já tem um tempão Eu querendo fazer isso Aí eu vou dar um grau Nesse carro Vou pintar isso aqui De novo E vou ensinar a vocês Como é que é ajeito Isso aqui Pra deixar tudo Preitinho de volta Coisa fácil Aí eu vou tá Fazendo isso Pra vocês aí No canal Vocês que gostam Do conteúdo Ah vou tirar uma dúvida Aqui também De muita gente Que me Sempre me pergunta Como eu fiz Pra baixar desse jeito E não ficar pegando Aqui ó O jeito que vocês Devem fazer Rapaziada Dá uma Rebatida aqui ó Agora Por favor Usem O secador de cabelo Então só pra dor térmico Pra poder Aplicar Por exemplo Você vai rebater aqui Você esquenta aqui ó Esquenta bem Esquenta bem E depois rebate Tem que arrancar o pneu fora Pra fazer isso E botar no macaco né Aí você faz E rebate Eu comecei assim Aí ó Ficou de boa né Mas A ansiedade De ver a porra Pegando mesmo Daquele jeito Eu peguei Parei de usar O secador de cabelo Olha o que aconteceu Começa a descascar velho Começa a descascar velho A tinta Começa a descascar Aí eu vou O que é que eu vou fazer Vou ter que Quando for envelopar Dar uma massazinha aqui ó Pra poder Ficar tudo lisinho Mas aqui ó Não tem ó Nada de massa Aqui ó Aqui é tudo Ferro Daquele jeito Então E também tem um suportezinho Aqui ó Que ele é tipo um Lzinho Assim ó Ele pega aqui ó Até aqui O que é que eu faço Eu pego Cortei ele O que é que eu fiz né Eu cortei ele Daqui até aqui Não aqui assim ó Até aqui assim Aí Cortei o para-choque também né Que é junto Aqui é um Lzinho assim ó Pra cá Aí o que é que eu fiz Cortei Daqui assim ó Passei a lixa dele aqui Aí eu dei uma chapa bem fininha mesmo É só pra aguentar o para-choque Aí eu cortei até aqui Peguei um parafuso de som Parafusei no para-choque aqui Com a chave de estrela mesmo Fui apertando 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 Pronto O para-choque grudou aqui Aí ficou ó Que nem sai do lugar Aí ó Vocês verem ó Nem sai do lugar Então é isso aí Essa dúvida que eu quero tirar de vocês E outra dúvida aqui Aqui ó Na dianteira Aqui eu não soube rebater direito Não Nem que eu soube Não soube rebater direito Então mentira Aqui eu rebati certinho Mas só que Quando eu tava com a suspensão Ah eu não tinha muita experiência né Aí a bolsa Danificou o O-ring Aí o que é que acontece Nessa danificação de O-ring Quando eu virava o volante todo Pra o lado O que é que acontece A bolsa Escapava o ar todinho Todinho mesmo Daquele jeito Baixava Aí na hora que eu tava manobrando o carro Nem sabia que tava com esse problema né Eu achava que era solenóide suja Aí quando eu fui manobrar o carro O bicho baixou de vez Aí pegou aqui Aí amassou Aí eu fui rebater Fui rebater Aí começou a descascar assim Mas isso aqui eu vou dar um grau Se o mecânico O chapista lá Disse que isso aqui não tem mais jeito Que eu sei que tem Que eu já vi muito brother aí Que tem palho rebaixado Que as vezes ele quer alargar mais Eu vou até mandar alargar esse Deixa naquele jeito mesmo Bem lisinha a pintura aqui né Aí é isso que eu vou fazer Vou mandar alargar E aí é tudo nosso Vou abrir ele aqui Não tem nem como eu ligar Porque Deve tá sem bateria E outra Deve O carro deve tá sem bateria E também Sem gasolina Porque Eu botei o álcool né Como eu falei pra vocês Naquele vídeo passado lá Que o carro tava sem álcool E tava com álcool E evaporou Ficou um tempão parado aqui Aí evaporou Quando eu fui ver O tanquinho seco Não tá nem ligando o bicho Mas é isso aí Vou dar um braço pra vocês Assim que eu levar na mecânica Eu vou ver se eu levo Essa semana ainda aí Eu vou tá mostrando pra vocês Qualquer coisa aí Sem dúvida Me chama no direct Tá aqui Logo abaixo Aqui na descrição No Instagram De minha namorada também Então segue nós lá E tamo junto aí Falou